Caldo verde low carb, essa é a receita que eu vou ensinar a fazer no vídeo de hoje. E já peço que você fique comigo até o final, porque eu vou dar algumas dicas adicionais ao longo da receita. Além disso, vai ser muito bom se você puder deixar o seu like no vídeo para ajudar aqui o canal e se inscrever também no nosso canal, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades, todos os novos vídeos de receita e também de conteúdo que o Guilherme grava também. Tendo dito isso, vamos à receita! Então, para fazer o nosso caldo verde low carb, a primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar cerca de 3 a 5 chuchus, dependendo do tamanho deles. Então, isso daí dá por volta de 1 kg de chuchu, um pouco menos. A gente vai cozinhar, não precisa ficar extremamente mole, porque depois de cozinhar, o meu aqui na panela já está cozido, a gente vai processar ele no liquidificador. Então, esse é o primeiro passo da receita, eu vou colocar o chuchu, esperar ele esfriar um pouco, vou colocar no liquidificador e vou bater, tá certo? Bom, já coloquei o chuchu aqui no liquidificador, a gente vai precisar de um pouquinho de água também. Para ele bater, eu vou usar a própria água do chuchu aqui. Bom, e a gente vai bater até ter uma mistura homogênea, vai ficar um creme, vou mostrar para você aqui. Tá vendo? É bem um creme mesmo, é basicamente no momento que não tiver mais nenhum pedaço sólido de chuchu aqui dentro. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo com essa câmera, porque o pessoal andou falando que preferia ver de perto a receita, e acho que assim dá para mostrar bem. Comenta aqui embaixo se você prefere a câmera assim, ou a câmera de frente, como nos outros vídeos. Bom, e vamos lá, a gente vai reservar agora o chuchu, vamos deixar ele esperando aqui um pouquinho, não vamos mais precisar bater. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai refogar a cebola numa panela. Você pode refogar no azeite, na manteiga, na banha, como você preferir. Só não pode ser aqueles óleos vegetais horríveis, como canola, girassol, algodão, e tantos outros aí que são uma porcaria para a nossa saúde. Se você tem dúvidas sobre os óleos, quais as melhores gorduras para cozinhar, então comenta aqui nos comentários que eu te mando um link falando quais são as melhores gorduras. E três das melhores são justamente essas que eu acabei de falar, azeite, manteiga e banha. No caso, eu vou utilizar o azeite. Tem muita gente que fala que azeite não é bom para cozinhar, mas isso não passa de balela. O azeite é super bom sim para cozinhar. E cozinhar com azeite com certeza é muito melhor para a nossa saúde do que utilizar esses óleos que eu falei, né? Óleo de canola, de girassol, por aí vai. Então eu vou refogar aqui a cebola. Você refoga do seu gosto, do jeito que você está acostumado a fazer. Deixa no ponto que você gostar. Depois, e aqui eu tenho meia cebola picadinha, para você saber, meia cebola picada. Também já usei aqui 800 gramas de chuchu descascado e cozido. Aqui tenho mais dois dentes grandes de alho, que eu vou refogar depois junto com a cebola. E aqui tenho um maço de couve picada. Você pica da grossura que você gostar ou que você conseguir. Agora eu vou adicionar o alho e continuar refogando. Agora que está no ponto já o alho e a cebola, eu vou adicionar a couve picada. Colocar um pouquinho de água para garantir que não vá queimar nada. E agora vamos esperar um pouquinho para cozinhar a couve. Enquanto isso eu vou dar uma dica. Então, se você quiser fazer essa receita com paio ou com linguiça calabresa, que inclusive é o caldo verde mais tradicional, só que no caso eu não tinha aqui em casa e eu acabei fazendo assim mesmo, sem a linguiça calabresa. A diferença, a única diferença é que você poderia fritar a linguiça calabresa ou o bacon ou o paio, enfim, fritar ele numa panela. Quando tivesse do seu gosto, você reservava essa linguiça calabresa ou paio em um recipiente e na própria gordura da linguiça calabresa você fritaria a cebola e o alho. Eu, no caso, utilizei o azeite. Quando você tivesse a receita pronta, já o creme de chuchu junto da couve e junto do alho e da cebola, aí você adiciona novamente a calabresa e o bacon e mexe mais um pouco, espera pegar bem o sabor e pronto. Você tem o seu caldo com a calabresa, com a linguiça, que é até mais tradicional. E o segundo recado é que você clique aqui no primeiro link da descrição, porque lá você vai encontrar a nossa seleção especial de sopas low carb, que vai muito bem no inverno, que é a estação que a gente está passando agora. Essa é uma receita que tem lá, caldo verde de chuchu, e você vai encontrar mais de 40 receitas para te aquecerem nesse inverno. Dito isso, vamos voltar à receita. Depois que a couve já estiver cozinhada um pouco, vai ser a hora da gente adicionar o nosso creme de chuchu. É só jogar aqui na panela. E aí agora a gente vai acertar a consistência do nosso caldo. Isso é, se você gostar de um caldo com uma sopinha um pouco mais aguada, você adiciona um pouco de água. Se você preferir ela um pouco mais encorpada, mais consistente, mais como um creme, você pode deixar ela cozinhando um pouco mais no fogo, para deixar evaporar um pouco da água e assim engrossar. Eu vou mexer um pouco aqui com o fogo ligado ainda, vou deixar engrossar mais um pouquinho, e agora você pode adicionar os temperos conforme você preferir. No caso, eu vou adicionar sal, e pimenta do reino. Pronto, de tempero eu só vou utilizar isso. Vou mexer aqui para ter uma mistura homogênea, o tempero se espalhar por todo o caldo. E agora, como eu já falei, é só você deixar ela ligada no fogo até ter a consistência que você preferir. E eu já vou te mostrar como que ficou o meu, e vou experimentar para você saber se ficou bom ou não. Bom, na hora de servir o meu caldo, eu aproveitei e salpiquei com bastante queijo ralado, alho desidratado e também pimenta calabresa. Porque eu gosto muito desses sabores, e em qualquer tipo de sopa que eu vá comer, eu aproveitei para fazer. Mas você fica à vontade, você pode colocar o queijo ralado ou não, a pimenta ou não, fica a seu critério, eu vou experimentar. Nossa, ficou sensacional! Eu gostei muito, principalmente, do sabor do alho, junto do sabor da couve, que é uma coisa bacana que eu sempre gosto, sempre faço couve com alho e cebola. E também a consistência que ficou o creme de chuchu, que fez toda a diferença, né? Afinal, é um caldo, um creme de chuchu, justamente por causa disso, e fica muito semelhante ao caldo verde feito com batata. Só que nesse caso a gente não usou a batata, e por isso virou uma receita low carb. Além disso, se você quer conhecer mais receitas de sopas, caldos e cremes low carb, recomendo que clique no primeiro link da descrição. A gente fez uma seleção especial para você aproveitar, e vai muito bem no inverno. Além disso, tem um vídeo que o Gui gravou aqui do lado, você pode clicar para assistir, é um vídeo muito bom, vai ter muita informação importante para você. e tem um tanquinho ali no canto da tela para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos vídeos que saem todas as semanas. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!